As contas anuais de governo das prefeituras de Itaúba, Nova Canaã do Norte, União do Sul e Peixoto de Azevedo receberam do Tribunal de Contas de Mato Grosso parecer prévio favorável à aprovação. Esses balanços são de 2021 e estiveram sob relatoria do conselheiro Gonçalo Domingos de Campos Neto. Em Itaúba, o relator destacou o cumprimento dos limites constitucionais na área da saúde, Fundeb e despesas com o pessoal. Enquanto isso, em Nova Canaã do Norte, foi destacada que a despesa total com o pessoal do Poder Executivo correspondeu a 47,66% da receita corrente líquida, assegurando o cumprimento do limite de 54%. Considerando o cenário positivo apresentado no relatório que demonstrou a ausência de irregularidades, acolho parecer ministerial e voto no sentido de demitir parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo do exercício de 2021 da Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte, sob a responsabilidade do senhor Rubens Roberto Rosa. O conselheiro ressaltou ainda que foi possível visualizar o cenário satisfatório no desempenho fiscal do Executivo de União do Sul. No processo da Prefeitura de Peixoto de Azevedo, destacou que não houve registro de pendências previdenciárias. No processo da Prefeitura de Peixoto de Azevedo, continuaram? No processo da Prefeitura de Peixoto de Peixoto de Portugal,